No início das aulas do ano passado, o Balanço Geral mostrou a precariedade da Escola Estadual Tancredo Neves. Este ano, o prédio passa por reformas antes do início das aulas, o que é o correto. O local ganhou novas estruturas e câmeras de segurança. Vamos ver? As aulas na rede pública de ensino começam na próxima quarta-feira. Enquanto isso, este colégio se prepara para receber os alunos. No ano passado, nossa equipe de reportagem mostrou que a situação ali era complicada. Agora a rede elétrica foi trocada, o piso também é novo. E as cores das paredes do lado de fora é que chamam a atenção. Estou achando bacana, estou bem bonito, estou diferente. Melhorou bastante do que era? Melhorou. Mas ainda falta muito a ser feito. A escola só tem telas de proteção e mais salas de aulas precisam ser construídas. A tentativa, na verdade, é que a gente tenha já no início das aulas uma escola que seja no mínimo prazerosa para o aluno poder retornar e ter alguns elementos que sejam atrativos. E olha que o número de alunos diminuiu. Se antes eram mais de 1.200, agora são aproximadamente 1.000. Só assim para acabar com a superlotação das salas. Nós melhoramos com recursos da própria escola através da PMF a parte da aparência da escola, mas alguns problemas que são considerados mais sérios, como falta de sala de aula, como muro na área externa que reflete diretamente na questão de segurança, ainda são pendências a serem resolvidas. Pensando na segurança dos alunos, o colégio ainda investiu em câmeras. 16 já foram instaladas pelos corredores, pátio, sala de informática. Uma delas fica de olho no portão principal. Em breve, nem mesmo daqui, de dentro da sala de aula, o aluno vai deixar de estar sendo vigiado. É que câmeras de segurança serão instaladas pelas paredes. Serão mais 16 delas ao todo. Os pais já aprovaram por unanimidade essa ideia. Resta saber se os alunos vão gostar disso. Agora eu vejo o que os alunos fazem, se acontece alguma coisa. Você acha que tem aluno que vai reclamar? Vai, vai sim. Porque a maioria dos alunos, de fato, quer estudar, quer segurança, quer ter uma boa escola. Aqueles que desagradam são aqueles que normalmente são aqueles que não querem fazer alguma coisa que vai infringir alguma norma da escola. Esses, de fato, não gostam. Pois é, mas mesmo assim sempre tem uma reclamação aqui e outra ali. É o que foi discutido na reportagem. É o que foi discutido na reportagem. É o que foi discutido na reportagem. Obrigado.